Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom, na bancada de hoje temos um JCM900, o clássico 4100 Dual Reverb, dois canais, 120V, são 3 12H7 no pré e 4IL34 no power, não, esse é o 5881, é a versão exportação, é com 5881, válvulas mais comuns na América, tem review desse amp aqui já no canal, já não é o primeiro que passa por aqui, e a reclamação do cliente é que ele tá com pouco volume, eu liguei ele agora aqui, e de fato assim era pra ele tá respondendo um pouco mais, então eu vou abrir, vou testar as válvulas, vou ver como é que tá de emissão, se tão boas, ver como é que tá o ajuste de bias nele, e dar uma inspeção por dentro, ver se tem alguma anormalidade no equipamento, tá bom? Então, aqui está o JCM900, tá com um quarteto de 6L6 WXT Plus da Sovitec, essa válvula não é original desse amp, é um quarteto Apex Match, talvez já tenha sido trocado em algum momento da vida, eu vou arrastar ele um pouquinho aqui pro lado, porque ele tá bem empoeirado, eu vou ver se eu tiro o excesso aqui de sujeira, já direto no meu cestinho de lixo, o que não vai ser uma tarefa fácil pelo jeito, mas... por eu poder ter uma condição de trampo aqui, ou posso passar a boa e velha cueca mágica também, né? vamos aqui tirar o excesso, nossa, cara, é terra mesmo, tentando aqui amenizar, mas aí cai uns Kinobs, vai ter pego o aspirador, mas é fácil, vai cair um Kinobs, paciência, depois eu limpo os Kinobs, ficou pior a emenda que o soneto aqui, vai passar a boa e velha cueca, agora não vai ter mais problema esse amp aqui, as datas dos capacitores aqui, 7 do 10, ou seja, julho de 2010, pelo jeito, creio eu, se o padrão estiver correto, pronto, vamos ver, pelo lado de dentro, esse amp acho que vou precisar de suporte, e mudar a posição da GoPro, é, só vou, deixa eu ver, vou colocar dois, toquinho aqui, embaixo de cada traça, mas eu já consigo ver algumas alterações que foram realizadas ao longo dos anos, neste cara, vou tentar centralizar ele um pouco aqui com a câmera, é mais ou menos essa posição, só que ele tomba para frente, pronto, para um toquinho aqui, fica inclinado para mim, aqui está, o que eu já consigo notar que foi mexido aqui, foi trocado, resistores de screen, sem problema, todos levantados da placa, não tem avaria, né, os porta-fusíveis aqui também, foram substituídos por um outro modelo, não tenho do que reclamar, o serviço está bem feito, aí sempre tem aquele lance que tem resistor de, dois resistores de 1K5 aqui, outros dois na placa, uma coisa meio bagunçada, mas vamos por partes, eu vou tirar essas 6L6, passar pelo meu testador, as duas AX7 também, para ver como que elas estão de emissão, de vida útil, porque com o volume baixo, e as válvulas de power boa, pode ser uma inversora ruim, então a válvula com o logo da Marshall aqui, talvez seja o original, enfim, não tenho muito como prever, vamos ver as outras, também o original da Marshall, é Shuggy Wang, essa válvula é chinesinha, e aqui a outra também, só para a gente ter uma ideia de como que ele está por dentro, se tem alguma situação atípica, e não tem, então, vou testar essas válvulas aqui, e já volto, para contar para vocês, se tem alguma coisa fora da rotina, válvulas testadas, as 6L6 Sovitec, todas muito boas, dentro dos valores do datasheet, até melhor um pouco, foram pouquíssimo usadas, transcondutantes, correntinha de placa, tudo em ordem, as duas AX7, as que mediram, estão boas, tem duas aqui, que estão com bastante emissão, dá para usar, uma delas, infelizmente, um dos lados do filamento se foi, eu estou desconfiado, que ela estava no inversor, então, o amp estava funcionando, mono, só tinha, um lado do push pull, trabalhando, só duas válvulas amplificando, talvez por isso, que ele estivesse com menos volume, se eu vier aqui no multímetro, testar continuidade, entre os pinos 4 e 5, que são aqui, cadê? Não tenho continuidade, não apita, se eu vier no 4 e 9, que daí é o center tap, com o lado do filamento, apitou e fez barulho, se eu vier do 5 e 9, que é o outro lado, nada, então, o filamento aqui, relacionado ao pino 5, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, consigo enxergar aqui? Ele está rompido, por algum motivo, então, é uma válvula, que um lado funciona, algum amplificador, que use, só um, triodo, que dê para falimentar, com um filamento, no 4 e 9, é, talvez, 90% dos amplificadores, isso aqui não vai servir para nada, infelizmente, é uma válvula que se vai, então, vou colocar, uma válvulinha nova nele, é uma PSVN, que eu comprado, essas válvulas no AliExpress, tem dado bons resultados, por sinal, sem reclamações, vou colocá-la, aqui na inversora, vamos remontar as válvulas dele, e ver o que acontece, essa aqui, está com bastante ganho, vamos colocar na V1, já para entrar, 1 E na coisa, e a V2, a outra que está um pouquinho, sei lá, 90%, sabe, 80, 90%, e, as boas e velhas 6L6, em seus lugares, aí eu ligo up, vejo como estão as tensões, faço uma checagem, do bom e velho, bias, também conhecido, como polarização, não é essa polarização, que a gente vive, é uma polarização, de funcionamento, e depois, é só ser feliz, acredito que o up, vai dar, um belo, de um som, com que esse fiozinho, passando aqui, pelo meio dos outros, podia vir por fora, eu ia ficar mais feliz, se isso acontecesse, quem que eu teria que soltar, aqui, menos pontos de solda, para não ter que mexer, vou, só fazer assim, também, deixando passando aqui, pronto, já me incomoda menos, bueno, nosso calço, caixa, em 16 ohms, que esses ups aqui, J1900 cabeçote, são 8 e 16 ohms, tá, o 4 ohms, não rola nele, por isso que vem, em parênteses, está, muito bem, ligando, da outra vez, aqui dá bastante, volume para ele chegar, os ganhos da metade, equalização aqui, tudo no 4, só o grave no 6, um pouquinho de, ela desliga o reverb, o reverb está, o cabo está desconectado aqui, vamos subir reverb, naquela esquentada, e, vamos ver, nossa, é outro amp, nem parece mesmo, equipamento, o volume agora, aqui cara, está no 3, mais ou menos, está igual, como se tivesse do 6, da outra vez, vamos ver o drive, sucesso, sucesso, Baita som, era uma válvula que estava dando uma judiada do amp, vamos ver como é que estão as tensões, o esquema dele recomenda uma tensão de baias, deixa eu lembrar quanto é, para trabalhar com 58,81 ele recomenda menos 50 volts de baias, vamos ver como é que está aqui, pino 5, 184, 5, menos 54, aqui, menos 54, menos 54, menos 54, então vamos seguir o que diz o esquemático desse amp, dá uma esquentadinha dá um pouco mais de volume nele também, minha rede está em 122, tá bom, o aplicador é 120, como o cliente estava reclamando de falta de volume, uma polarização um pouquinho mais quente, não é nem quente né, é o que pede o equipamento mesmo, provavelmente já resolva o problema dele, além da válvula nova né, que está aqui na inversora, no lugar daquela válvula que só funcionava um lado, e acho que vai ser isso hein, coisa simples, o pote está dando uma raspadinha aqui perto do zero, girou para lá, girou para cá, tiver esse colinho para contato melhora, ou pioreia, como diria o caipira, sempre os volumes são os mais críticos, tem que ficar lá não, bem baixinho né, a galera costuma usar com pouco volume, para tocar em casa, aí os potes acabam desgastando mais no início da trilha, e... Ah, nota 10 agora, no mais o up está quieto, bem silencioso, deixa eu ver se o loop funciona aqui, o return, funcionando normal, já foi feito o serviço antes, mas nada grosseiro que eu preciso mexer, está tudo certinho com o equipamento, era só essa válvula mesmo que estava zoada, e acertar o bias dele, está vendo, se fosse todo amplificador assim, eu fazia uns 5 por dia, se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, nos comentários, eu não conserto amplificador, não dou palpite, não dou sugestão, e não chuto o problema, eu só avalio o amplificador aqui na bancada, na descrição do vídeo tem meus dados de rede social, e procura por lá e a gente combina, no mais tem a série de vídeos Esforcim Responde, vou deixar a playlist aqui em cima para vocês, e lá tem várias dúvidas que o pessoal já deixou e eu já respondi, tá bom? Um forte abraço e até a próxima! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal